Música Duas perguntas assim de ordem prática que as pessoas fazem. Uma delas é a seguinte, uma pessoa que é pai solteiro ou que é mãe solteira, ela pode batizar o seu filho? Pode levar o filho à igreja para ser batizado? Em princípio pode. Nenhuma criança pode ser responsabilizada pelos erros dos seus pais. Então a criança em si pode ser batizada. O próprio Papa Francisco já falou isso. Agora, existe o lado pastoral da questão. O que é o lado pastoral? A igreja não quer distribuir os sacramentos sem que a pessoa esteja preparada para receber. Então a igreja não quer que uma criança seja batizada e depois não tenha o acompanhamento na vida espiritual cristã dela. Então, evidentemente, o pároco deve verificar se aquela criança, filho de uma mãe solteira ou de um pai solteiro, se aquela criança vai ser acompanhada pelos pais e pelos padrinhos. Se ele tiver essa segurança, ele pode autorizar o batismo. Se ele não tiver, não é que ele vai proibir o batismo. Ele pode adiar o batismo. Dizer, olha, vamos criar essas condições. Tragam aqui padrinhos que possam acompanhar a vida dessa criança ou mesmo vocês se prepararem para isso. E aí, em princípio, pode haver o batismo. Bem, outra pergunta que também se faz é a seguinte. Uma pessoa dessa criança, um pai solteiro ou uma mãe solteira, ela pode ser padrinho ou madrinha de batismo. Então, o código de direito canônico da igreja, que é, nós podemos dizer assim, como o estatuto da igreja, que rege aquilo que pode ou não pode ser feito na igreja, sobre toda a vida da igreja, inclusive dos sacramentos. Aqui no artigo 874, que é chamado de canon, canon quer dizer artigo do código, ele traz aqui as condições para que alguém possa ser padrinho de batismo ou de crisma. Padrinho de batismo são dois, um homem e uma mulher. De crisma é só um. Se o menino, se o crismano é homem, então o padrinho é homem. Normalmente, se é menina, a madrinha é mulher. Bom, então o que diz aqui o código? Diz que, primeiro, que o padrinho deve ser escolhido pelo batizando, se ele já é grande, ou pelo crismando, que aí o crismando já é grande. Ele escolhe. Se a criança, então os pais escolhem, ou se os pais não escolhem, o próprio pároco pode ajudar a escolher um padrinho, uma madrinha para a criança. Bom, essa é uma condição. Segundo, tenha completado 16 anos de idade. Então, não pode ser padrinho se tiver menos de 16 anos de idade. A menos que o bispo autorize. O bispo entenda que a pessoa tem 14, 15 anos, é uma pessoa madura, então o bispo pode autorizar. Mas a norma é que tenha 16 anos para frente. Terceiro, seja católico. É bem claro que a terceira exigência. Então, se a pessoa não é católica, não pode ser padrinho de crismo e de batismo. Seja confirmado, ou seja, já tenha recebido o sacramento da crisma. Então, acho que muita gente não sabe disso. Para ser padrinho de batismo ou de crismo, tem que já ter sido crismado. Já tenha feito a primeira eucaristia. Outra condição. E leve uma vida de acordo com a fé católica e o encargo que vai assumir. Ou seja, ele vai ser padrinho da criança, madrinho da criança. Ele vai ter que ajudar os pais a educar essa criança na fé católica. Mas se ele não vive de acordo com a fé católica, eu entendo, por exemplo, que uma pessoa de segunda união não deve ser padrinho nem madrinho. Agora, o pai solteiro, a mãe solteira, se não está vivendo um relacionamento irregular, se ele vive sozinho, então aí vive uma vida na castidade, eu entendo que possa ser padrinho. Enfim, tem que estar vivendo de acordo com a fé da igreja. Se não estiver vivendo de acordo com a fé da igreja, não deve ser padrinho. Então, essas são as exigências que o Código de Direito Canônico aqui faz. Outra coisa que não pode, o pai e a mãe não podem ser padrinhos da criança, nem de batismo e também nem de crisma. E também a pessoa não pode estar, ser atingida por alguma pena canônica. A pena canônica é uma coisa rara. É quando, por exemplo, a pessoa, não sei, foi excomungada da igreja, ou então ela está suspensa por uma atividade que ela fez irregular, mas não tendo sofrido uma pena eclesiástica dada pelo bispo, ela pode ser padrinho de batismo. Então, essas são as condições básicas. Agora, o importante é que os pais, quando escolhem um padrinho para o seu filho, escolham uma pessoa preparada. Não pode ser aquele negócio, ah, porque é um compadre, muito amigo, toma cerveja comigo, joga futebol comigo. Não é isso. Continua amigo dele, mas para ser padrinho do seu filho, traga alguém que vive uma vida espiritual, uma vida de igreja, que possa ser exemplo para o seu filho e possa ser um orientador para o seu filho. Isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado.